E aí gente, tudo bem com vocês? Vim trazer mais um vídeo da impressora Canon MG3610 que ainda tem muitas dúvidas e muitas pessoas ainda estão tendo problema em instalar essa impressora, tá? Então antes de continuar com esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também clica nesse sininho para receber todos os nossos vídeos em primeira mão e aquele radical super like para ajudar o nosso canal a cada dia a mais crescer e continuar fazendo vídeos para vocês. Então é o seguinte, vou dar uma outra dica para a instalação dessa impressora, tá? Então vou deixar o setup de instalação, se você não tiver o CD, na descrição do vídeo para você estar acessando e assim fazer a configuração dela. A gente vai fazer um tanto quanto diferente das outras que eu ensinei, tá? Então a gente vai clicar aqui em configurar. Aqui você vai colocar o modelo da sua impressora, MG3610 que é a minha. E eu vou clicar em OK. Aqui a gente vai clicar em conectando ao computador. Depois disso nós iremos clicar aqui embaixo, olha para SPC Windows, configuração. Aqui nós iremos clicar em download. Nós iremos baixar esse setup para dentro do nosso computador. A instalação que a gente irá fazer é Wi-Fi e não via a cabo, certo? Mas nessa instalação nós iremos utilizar o cabo. Para você entender, a gente vai fazer ela funcionar Wi-Fi, mas através do cabo. Depois que fizer essa configuração, não irá utilizar o cabo mais e somente Wi-Fi. Já baixou aqui, então nós vamos executar. Beleza. Agora a gente vai clicar aqui em configuração da impressora. Mais uma dica. Se você fez todos os procedimentos que você já assistiu, que eu ensinei, como você fazer a instalação por Wi-Fi, não instalou, essa que eu vou ensinar agora via cabo, não conseguiu? Se não via cabo, quando ele entra para verificar se aparece na rede a sua conexão, não apareceu a sua, você não consegue se conectar, o melhor a fazer é você resetar o seu roteador. Eu tive esse problema semana retrasada, não conseguia fazer a instalação dessa impressora por nada, tentei via cabo, tentei Wi-Fi e nada. Não aparecia o nome da rede para estar fazendo a instalação da impressora. O que eu fiz? Resetei o roteador e depois disso eu consegui fazer a configuração e nem precisou fazer com a ajuda do cabo. Fiz apenas com Wi-Fi mesmo. Aqui a gente vai clicar em avançar, sim, concordo. Vamos aguardar. Aqui nós iremos em avançar novamente. Aqui nós iremos fazer o seguinte, aqui a gente vai deixar conexão de lã sem fio, vamos clicar em avançar. Aqui a gente vai deixar vir roteador e vamos clicar em avançar novamente. E avançar. Esse procedimento que eu vou fazer é para você que tentou fazer a instalação dela nessa parte que pediu para ligar a impressora, ligou e mesmo assim você não conseguiu fazer a instalação. Então aqui ele está pedindo para ligar a impressora, a gente não vai ligar a impressora ainda, certo? Vai deixar ela desligada. Para ele ir para uma outra etapa, que é a etapa que eu quero mostrar para vocês. Beleza. Chegou nessa parte aqui, ele não aparece a sua impressora. A nossa não vai aparecer porque ela está desligada. Mas eu quero dar mesmo assim uma dica para você que está tentando fazer a instalação Wi-Fi e ela não apareceu aqui. Na sua impressora, ela tem o emblema do Wi-Fi. Então você vai clicar ele até o Power piscar. A Power piscou, você vai apertar onde está o botão do colorido e vai apertar novamente o Wi-Fi. E aí você vai clicar aqui em atualizar. Você vai perceber que a sua impressora vai aparecer aqui. E aí você clica em instalar, em avançar e vai fazer a configuração dela. Se mesmo assim não resolver, você vai fazer esse procedimento que eu vou ensinar ele agora. Vamos clicar aqui em avançar. Bom, ele vai pedir aqui os procedimentos para você fazer, certo? A gente vai fazer o quê? Avançar. E clica em avançar novamente e avançar novamente. Tudo isso a gente faz esse procedimento com a impressora desligada. Não vamos ligar ela ainda. Beleza. Ao aparecer essa tela aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar o método que eu falei para vocês, certo? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai clicar aqui em avançar e vamos clicar aqui em avançar novamente, certo? Aqui chegou na tela que a gente deseja, certo? O que a gente vai fazer agora? Você vai pegar o seu cabo, vai ligar a sua impressora, certo? Vamos conectar o cabo da impressora no USB do seu computador. Estou conectando a minha aqui. Após conectou, aí você vai ligar a sua impressora. E aqui nós iremos clicar aqui em configuração sem fio usando o cabo USB. Olha, ele está terminando de fazer a instalação. Agora ele vai abrir isso aqui onde ele está procurando as impressoras na sua rede. É disso que eu estava falando no início do vídeo. Porque às vezes você não conseguiu fazer através do Wi-Fi e fez essa conexão de cabo. E aí o que aconteceu? Ao estarem procurando a sua impressora, ele não vai achar. O meu aqui, ele automaticamente já achou a rede e fez a instalação. Talvez ele abra algo assim, mas aí aparecem várias redes e aparece a sua rede. Que aí você vai clicar nela para se conectar. Ou ele pode fazer a instalação automática como aconteceu na minha. A minha ele fez a instalação automática, certo? Apareceu aqui o modelo dela e aqui a minha rede de Wi-Fi que ela já se fez a instalação corretamente, certo? Então depois disso eu só vou clicar apenas aqui em concluído e a minha impressora já foi instalada. Então essa é a dica para vocês. Se nesse passo aqui que eu fiz aqui para vocês ele não apareceu sua impressora, você já fez de tudo, gente? Reseta o seu roteador. Estou te falando. O problema é que eu tive, eu resetei meu roteador e voltou. Se você não sabe como resetar, tem vários vídeos aqui no nosso canal mesmo a como resetar o seu roteador. Os roteadores mais antigos, eles têm, parece um furinho atrás, que você pode clicar com uma agulha, com uma caneta de ponta fina. Segura ali uns 20 segundos. Ele vai apagar toda a configuração do seu roteador, certo? E embaixo dele tem o IP padrão, tem o IP padrão dele e tem a senha de admin, para você fazer a configuração dele, certo? Isso no seu roteador que eu estou dizendo. Ó, depois que ele fez isso ele quer alinhar as cabeças de impressão. Eu vou clicar aqui em avançar e ele quer fazer um teste aqui de impressão. Eu vou deixar ele fazer, deixa eu abrir a tampa dela aqui, pegar uma folha aqui. Tá, aqui eu vou clicar em executar para ele fazer esse teste de impressão. Às vezes você faz esse teste de impressão, gente, e ele não funciona. A impressora não dá nem sinal de vida. E aí o que vocês podem fazer? Aí você elimina esse teste de impressão e clica diretamente em avançar. E aí você pega qualquer texto, o que você quiser, e coloca para ele fazer a impressão. E assim você vai ver se a sua impressora está funcionando ou não, tá? Então eu já cliquei aqui em avançar, ó. Aqui aparece uma lista de softwares da instalação. Se você quiser colocar tudo isso, você pode pôr. Se não quiser, fica ao seu critério, tá? A única coisa que eu deixo aqui é esse menuzinho aqui. Ele aparece aqui depois no canto. Só o resto eu tiro. Aí você coloca o que vocês desejarem, tá? E aí eu vou clicar aqui em avançar. Aqui ele vai terminar de fazer as configurações da impressora. Gente, se vocês tiverem dúvidas, estão com algum problema, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai tentar ajudar vocês, tá? Tive o mesmo problema que vocês e solucionei através de resetar o roteador e eu consegui fazer a instalação da impressora, tá? Mais uma coisa. Muitas perguntas eu tenho recebido. Fui fazer a impressão e meu cartucho saiu a tinta verde. Por que saiu a tinta verde? Gente, as cores às vezes se misturam. Se elas se misturarem, elas se contaminam. E aí sai a cor verde. Então o que você tem que fazer? Alguns cartuchos igual da Canon, você pode tirar aquela tampa de cima e tem aquelas almofadinhas dentro que pode tirar elas, lavar elas e fazer a recarga novamente e testar. Ela funcionando, beleza. Se o cartucho não sair tinta, não que funcionar, não funciona mais. Não tem o que fazer, tá? Bom, aqui a instalação já foi concluída. Vou clicar aqui em sair. Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer um teste aqui de impressão. Bom, aqui eu vou fazer um teste de impressão, não vou mudar nada aqui, apenas vou clicar aqui em imprimir. Vocês percebem aqui nessa setinha que já aparece a impressora aqui, tá? Significa que ela vai fazer a impressão. Abri um outro documentinho aqui também, ó. Ele tá preparando a impressão. Esses níveis de tinta aqui, gente, antigamente com a tinta original aparecia. Se você fez recarga, os níveis de tinta, se parece, não vai aparecer precisos corretamente. Por quê? Porque você não tá utilizando mais um cartucho original. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Minha bandeja aqui tá fechada, gente. Só apre. Ó. Ó, já tá fazendo a impressão. Vocês podem escutar o barulhinho, já tá fazendo a impressão. Bom, como vocês podem ver, tranquilamente fiz a instalação. Dúvidas, deixe aqui embaixo nos comentários. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai estar fazendo vídeo pra sanar essas dúvidas, pra tirar qualquer tipo de dúvida, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero saber se vocês estão gostando dessa série que eu tô fazendo dessa impressora pra tá ajudando todos vocês. Se você tem uma impressora dessa também, o que você tá achando a sua experiência? Tá boa? Tá ruim? Então, vídeos todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Então é isso aí, gente. Um abração, até mais. Tchau, tchau.